Não venha a calma, não venha a fé Se o teu joelho desce o chão Pela comigo, não custa ele ficar de pé Fica tranquilo, venha a cor e venha a luz Com a rir, na cada noite que você é o sol O seu gelinho será substituir O fim do de vitória, não cita a calma Não crie apenas ao teu salto e venho Deus sabe exatamente o que o trabalho é o Por mais que hoje o Senhor se carei Ele é o amor O seu gelinho será substituir 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 O seu gelinho será substituir